o salve família eu vou querer fazer um vídeo dos doidos aqui cara entrando dentro do prédio abandonado de moto eu tenho as moral eu acho que eu tenho viu eu tenho as moral não vai ter um brilhão se você não vai enxergar nada vocês não devem estar vendo nada né aí e aí aí o o o o o o Tchau, tchau. 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 Tinha isso aqui no que eu passei? Tinha isso aqui no que eu tinha? Tu me colocou pra me segurar aqui, velho? Não tinha isso não, cara, tenho certeza Pra galerinha, volta no fim de dia Não tinha isso aqui, não Caralho, agora fica assustado, viu? Será que tem alguém aqui? Ô, caramba, a barra minha nem pra tá na mão Pra assustar o cara, velho Será que tem alguém aqui, velho? Velho, não lembro daquele negócio ali Hum, será que o pneu furou? Tá meio vazio Será que tem alguém aqui? Bora sair fora Deixa eu ver se tem alguém aqui É isso aí, familhinho Quem gostou do vídeo aí A adrenalina que eu fiz aí agora Se inscreva no canal Deixa o seu like Comenta Compartilha E é nóis Fui Tchau 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 Tchau